A minha sorte foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, liberar a emoção, ganhar teu coração, fazer feliz a vida inteira, é lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, dançando. Assim. Vamos lá agora, vamos lá. Vamos lá, Natália. Minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, liberar a emoção, ganhar teu coração, fazer feliz a vida inteira, é lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, dançando. E aí, filhota. Quem é isso que tá cantando? Chegou no meu espaço, andando no pedaço, o amor que não é brincadeira, perdoa-me e deu um...